E aí Vai falar que o terreno é esse E vai sentir a sensação A emoção de cair nesse terreno Beleza? Vamos lá? Pula Te enche o colchão Isso, te enche Continua caindo Te enche o colchão Isso, vamos lá Caindo ainda Vitória, colchão Beleza, vitória Está difícil, que vem aqui Está grande, colchão Isso, Gabriel Agora é o que eu digo De meu colchão Viu, gente? Continua caindo Esse é o exercício Queda livre Faça em casa com os amiguinhos Com os paredes mais próximos Com o papai e a mamãe Brincadeira legal A aula de hoje Queda livre Beijo Até a próxima Tchau Queda livre Ox Eется E aí E aí E aí E aí